E aí, você chega no seu último ano e vem aquela pergunta. Você já definiu o tema do seu TCC? Para você responder essa pergunta, você precisa ficar atento a alguns detalhes. Por exemplo, o tema que você vai escolher, você vai ter que gostar desse tema. Então, se você não gostar desse tema, mas gostar mesmo do tema, o seu TCC vai ser bem difícil para poder trabalhar. E não adianta você pensar que o seu orientador gosta do seu tema e por isso você acaba gostando do tema dele. Entendeu a incoerência? Ele tem uma linha, você não necessariamente tem que estar associado à linha dele. E mesmo porque o orientador, você só vai escolher ou vai procurá-lo só depois que você definir o tema que você quer trabalhar no seu TCC. Além disso, tem que ser algo que chamou a sua atenção durante o seu curso. Se não for algo que tenha lhe chamado a atenção, também vai ser uma condição difícil para você poder trabalhar. Não demonstrou interesse, não despertou interesse, não tem uma motivação relacionada a isso. Então, mais um item que você precisa se preocupar. E o outro item é, de preferência, ele esteja relacionado ao seu trabalho. Tudo vai ficar mais fácil ou vai ficar de uma maneira em que você consiga fazer uma aplicação, desde que também esteja relacionado ao seu trabalho. Você precisa verificar se esse tema que você está buscando, se ele tem conteúdo disponível para você poder trabalhar. E você só vai saber isso quando você fizer uma pesquisa no Google Acadêmico. Porque ali você vai verificar se existe quantidade suficiente de informação para você poder trabalhar dentro do seu TCC. Nessa pesquisa que você vai fazer no Google Acadêmico, nesse instante, não necessita ser uma pesquisa profunda para essa questão. No outro vídeo, eu vou mostrar como você faz essa pesquisa no Google Acadêmico. Para poder observar se existe conteúdo suficiente de forma a pôr algumas coisas ali, direcionadas ao seu trabalho de conclusão de curso. Além disso, o seu trabalho, ele deve demonstrar importância ou uma relevância para quem vai estar estudando. Porque se não for importante ou relevante para alguma outra pessoa, a não ser você, vai ser um tempo que você vai desperdiçar. É melhor você já buscar algo que tenha ali uma devida importância, que já tenha ali uma relevância no que você está buscando. Então, para você poder resumir e já colocar ali nas suas pastinhas, o tema, ele vai precisar ser dividido em você gostar do que você vai fazer, ter conteúdo disponível para isso e ele ser importante e relevante para a sociedade. Ou para alguma outra pessoa que julgar desta forma. Tá legal? Próximo vídeo, eu explico como fazer uma pesquisa no Google Acadêmico para verificar se o conteúdo é suficiente para o seu trabalho. Até o próximo vídeo.